Olá, se você não me conhece, eu sou Sheila Ferreira e hoje eu vim te trazer uma grande novidade. O nosso curso de primavera-verão, a nossa sétima edição, já está disponível para você. Olha só que maravilha, com todas essas peças aqui lindíssimas para você. Só peças maravilhosas para você arrasar nessa estação maravilhosa, essa estação colorida e florida. Olha só que lindo, gente, eu tenho certeza que você vai amar essa edição. O mercado pet é um mercado promissor, ele não para de crescer, ele está em constante crescimento. Eu mesmo tenho mais de 12 mil alunas que estão aí fazendo sucesso no mundo pet. Esse curso, como vocês já viram, trazem peças exclusivas especialmente para esse curso. Você não vai encontrar em outros lugares, foram desenvolvidas para esse curso. São peças maravilhosas, são mais de 18 modelos exclusivos só para esse curso. E mais os bônus, são muitos bônus. Não deixe essa oportunidade passar. Nosso curso, ele é vitalício, é seu para sempre. E você poderá retirar o certificado para enquadrar no teu ateliê pet. Todos os modelos que estão aqui, contém a videoaula do passo a passo. E todas as nossas peças exclusivas para esse curso contém a ficha técnica. Com o material usado para fazer cada peça por tamanho, você vai saber certinho quanto que você vai gastar para fazer a peça, aquela peça naquele tamanho. E também tem a tabela de medidas de todas as peças. E o mais importante, você também terá uma tabela de fornecedores, que vai te mostrar aonde foi comprada os materiais para fazer aquela determinada peça. Assim fica mais fácil para você estar adquirindo os materiais para fazer a sua peça, não é mesmo? Confira os modelos exclusivos desta edição. Peitoral Comfort com 17 tamanhos, para você vestir do mini é o gigante. Peitoral Doce Infância, 17 tamanhos. Colete Salva Vidas, 17 tamanhos. Vestido Chefe de Torcida, 17 tamanhos. Calcinha Menina Charmosa, 17 tamanhos. Peitoral Menina Charmosa, 17 tamanhos. Peitoral Zaira, 17 tamanhos. Camisa Raglan de Malha, 17 tamanhos. Roupa Cirúrgica Body, 17 tamanhos. Peitoral Smoke Star Fashion, 17 tamanhos. Peitoral com capa Drácula, 17 tamanhos. Vestido Star Fashion, 17 tamanhos. Todas essas modelagens exclusivas para você, para você atender todos os tamanhos de pet do mini é o gigante. Imagine ser capaz de produzir todas as peças desse curso e já fazer uma criantela na sua região. montar o seu ateliê na sua casa, conseguir sua liberdade financeira, poder comprar aquela máquina de costura que tanto sonha. Organizar feiras pets com as peças feitas por você. Fazer bazares maravilhosos com as suas peças. E isso é só para começar. Temos várias alunas que começaram com a máquina doméstica. E hoje tem seu ateliê com maquinário industrial, máquinas de bordar e até prensa e impressora sublimática. Sim, isso é possível. Elas conseguiram apenas fazendo as roupinhas com os meus moldes. Eu tenho certeza que você também pode fazer essas coisas. Veja o que dizem as nossas alunas. Oi, meu nome é Alessandra Mota. Eu conheci a Sheila através do Mercado Livre. E a partir daí comecei a comprar os moldes com ela. E hoje eu contei a minha loja. Vamos conhecer? Aqui estão as roupinhas. Todas as roupas são com os moldes da Sheila. O que eu posso dizer é que os clientes gostam muito dos moldes porque eles atendem a necessidade deles em relação a tamanho, em relação a peso. Todas as roupinhas servem conforme está descrito na numeração. Eu tenho vários moldes, desde vestido de verão, os vestidos, as capas de inverno. Tenho as camisas sociais. Então, a minha loja fica em Curitiba e eu queria indicar para vocês os moldes da Sheila porque eles são perfeitos. E todos os meus clientes estão super satisfeitos. Oi, tudo bem? Meu nome é Luciane. Vim falar um pouco sobre os cursos da Sheila, da Animania Pet, tendência pet. Então, eu entrei no mundo pet através da minha cunhada, que veio da Itália e trouxe umas peças para mim fazer para a shih tzu dela, né? Ela tem duas. E uma calcinha higiênica. Então, ela trouxe o modelo e eu fiz para ela. Até uma capa de chuva eu fiz para ela. Daí eu gostei. Tanto é que eu trabalhava com confecção para humanos, né? E fantasias para criança. Trabalho até hoje com fantasias para criança também. Então, em 2019 eu fui procurando vendas de modelagem pet, né? E encontrei a Sheila. Mas antes disso, acabei comprando um molde internacional lá. Que na hora que eu abri, meu Deus, o que é isso? Como é que muda isso daqui? Daí, não, vou achar outros, né? E foi onde que eu conheci a Sheila, através dos pacotes, que ela tinha os tamanhos lá. Daí, chamei ela no app, conversei com ela. Ela me explicou como é que funcionava, que tinha as vídeos-aulas ensinando, como é que montava a peça, cortava e coisa e tal. E os moldes eram individuais, não eram de risco, que nem esses que eu comprei internacional. Que nem fosse de revista, das revistas de humanos, que você vê um gabarito para você, vem um mapa para você riscar e cortar. E eu achei muito legal, porque daí eu imprimia aquilo que eu queria. Se era tamanho 1, tamanho 2, me mandou como é que funcionava e me colocou no grupo de clientes, em 2019. Fiz algumas peças para as minhas aqui, por curiosidade, fui fazendo para as minhas meninas, né? E para a da minha irmã. Mas em 2020, eu entrei de cara no Mundo Pet, onde surgiu a oportunidade para participar dos grupos pagos. Tinha online o temático, entrei, foi ótimo entrar nesses grupos, né? E fui adquirindo as modelagens da Sheila, comprando dela, né? Agora tem o site, que é mais fácil para a gente entrar, que você baixa e coisa e tal. Uma grande ajuda das meninas, né? Das ADMs ali. E da Sheila também, que ela nunca deixou de me atender. Aliás, ela não deixou de atender nenhuma das alunas, né? Ela sempre está ali, pronta para ajudar. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi ter ferrecido a Sheila. Ela incentiva a gente um monte, faz a gente... Nossa, ela até anima, até coloca para cima, né? Constavelmente, ah, toca, não, vai lá e faça, vai dar certo, tente, não sei o que. Então, na época, as meninas ajudavam bastante, né? A Marli, a Débora, nossa, a Débora incentiva a gente, é uma maravilha, né? E a Sheila também é ótima. Então, ela assina muito bem nos cursos delas, né? Ela tem dos moldes, desde os pequenininhos, né? Da raça pequena, olha o tamanhico disso daqui, tá? Esse aqui é o tamanho 1. Tem menor ainda, gente, tá? Eu já fiz o menor dessas camisas aqui. E tem para os moldes grandes. Olha só. Essa aqui eu fiz para a minha labrador. Essa eu fiz para a minha labrador. Então, ela tem, olha que linda os moldes dela, né? As fantasias, as fantasias são ótimas, gente. É linda a fantasia. E a modelagem dela veste muito bem, muito, muito, muito bem. Ó, até a roupão a gente tem. São ótimas as modelagens. Então, eu participo de uma feira aqui na minha cidade, que é os dois primeiros sábados do mês. Então, e o nome da minha marca é Moda Pet da Lulis, né? Como tá ali. Então, nesses dois sábados, eu vendo bastante peças, sabe? E o pessoal acha linda que são peças diferentes. Eu tenho, tenho o básico, tenho o básico, tenho as mais elaboradas, eu tenho. E o pessoal gosta de peças diferentes. Que nem eu falo. É básico, todo mundo faz. Mas Moda é só a tendência, pet, anima, né? Pet faz, né? Então, a Xena sempre procura novidades pra gente, né? Então, sempre coisas novas. Ela sempre tá pesquisando qual é as cores do momento, quais são as estampas do momento. Porque pet tem muito a ver com as estampas de criança, de um bebê, né? De uma criança. Então, eles são nossos bebês, que nem diz o Xena de Quatro Passos. Então, eu tenho duas bebês, né? Tem a Leste e tem a Avelã. Uma raça de pequeno porte. Né? E a raça maior, de grande porte. Então, as peitorais, tá? Essa aqui de edição tá vindo maravilhosa. Ó. Os bordados nos mandam modelagem. A Sheila passa pra gente. A gente não precisa ir atrás procurar. Ela faz a modelagem. Você tem o bordado. Ela passa pra gente. Isso é ótimo, é ótimo. Ela ensina... O curso dela é completo. Muito completo. Muito, muito, muito. Além dela te ensinar a costurar as peças, a montar e a costurar as peças, ela te dá dicas. Nossa, esse pacote, gente, tá ótimo. Tá muito, 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 muito completo. Então, ela não ensina você só a montar a peça e a costurar. Isso é ótimo. Nenhum outro curso você vai encontrar. E a assistência dela, a ontem deixa na mão. Se você tiver dúvida, ela te auxilia. Ela faz um vídeo, mas se a pessoa não entendeu tal parte do vídeo, ela vai lá e faz um outro vídeo em cima daquele... Daquela peça que ela já tinha feito pra você poder entender como é que faz, como é que monta, tá? Então, não perca a oportunidade de adquirir as modelagens e os cursos da Sheila, tá? Beijos. E tem mais. Na compra desta edição, você vai receber esses maravilhosos bônus. O colarinho de Natal menino com 17 tamanhos. Golinha de Natal menina com 17 tamanhos. Vestido festa princesa, esse maravilhoso vestido, com 17 tamanhos. O conjunto tendência chique, 17 tamanhos. Essa modelagem contém duas peças com 17 tamanhos cada. É um par perfeito para fazer um combo com o nosso próximo bônus, que é o vestido tendência chique, 17 tamanhos. Mas você deve estar se perguntando qual o valor desse investimento para fazer parte da Moda Pet, quanto que é? Essa edição está em oferta de lançamento por apenas R$ 237,98, mas é por tempo limitado. Então, você deve decidir logo. E adquirindo hoje essa edição, você vai receber os bônus extra, que é a modelagem completa do Gol de Natal, com 10 tamanhos, maravilhoso. E o nosso kit de arte sublimática, com 10 modelos de estampas de bandanas pet. Cada uma com 7 tamanhos cada. Totaliza 70 peças de arte sublimática nas bandanas. Olha que maravilha! O valor normal dessa edição é de R$ 598,89, mas ela está na oferta de lançamento, como eu já falei para você. Por apenas R$ 237,98, você vai receber mais de 60% de desconto. De R$ 598,89, por apenas R$ 598,89, por apenas R$ 23,75. Você não pode ficar de fora dessa. E você que ainda está com dúvida, eu insisto, experimente por 7 dias e veja seu resultado por você mesmo. Veja as reações espantadas de seus amigos e clientes, ao deparar com as suas peças maravilhosas. Se você não tiver resultados, basta pedir reembolso, sem perguntas. Mas eu estou apostando que uma vez que você fizer as suas primeiras peças, você nunca mais vai querer parar de produzir as roupinhas pets. Isso vicia, viu? Acesse agora e comece a fazer as mais lindas roupinhas pets para esse verão. Não perca tempo! Milhares de alunas já estão se beneficiando com os meus cursos. Agora é a sua vez. Você não tem nada a perder. Você deve responder agora para adquirir esse maravilhoso desconto, junto com todos esses bônus valiosos. Não perca e não fique mais nem um dia sem a tua liberdade financeira. Vem para o mundo pet comigo. Será uma honra fazer parte do seu sucesso. Clique abaixo. Eu vou adorar ensinar você a fazer essas maravilhosas peças. Aguardo você lá na nossa área de estudos.